Perfil 32, tradução de documentos na diretoria de gestão interna DGI, atividades previstas, atuar com tradução de textos do idioma inglês, realizar leitura e escrita, redação de documentos oficiais, realizar revisão de documentos, habilidades preferenciais, boa redação, domínio no mínimo de dois idiomas, inglês e outro, preferencialmente, curso superior completo em qualquer área de formação. Disponibilidade de cargos não há.